Eu não vou embora, eu não vou embora Ela é linda de verdade, que a realmente dela nunca... Oi meus amores, desculpem a ausência, porque o dia tá sendo bem corrido Acabei de vir aqui pegar meus abadais Se preparem, porque esse carnaval eu vou dar o que falar Vou mostrar aqui pra vocês o que eu tô comendo Oi meus amores, acabando de chegar a minha casa Agora eu vou descansar um pouquinho e tem recebido Aqui na minha casa é assim gente, a luz de velas Eu deixo só uma luzinha amarelinha acesa, sabe? Oi minhas paixões, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu cheguei, deitei aqui, eu liguei pro meu irmão A gente tava até agora conversando, acho que a gente passou, sei lá Uma hora e meia, duas horas no telefone conversando Falando sobre a vida Gente, eu tô querendo... Minha garganta ainda não tá 100% Eu tenho que ficar quietinha até ficar totalmente 100% Porque o carnaval tá aí, né? Doenta Então tem que ficar bem, tô tomando vitamina C Tô tomando... Acho que amanhã eu vou lá na minha médica, doutora Renou Tomar a vitamina C injetável Que faz um efeito assim rápido Fiz os videozinhos de recebidos E eu vou postar amanhã Porque esse horário já tá tarde Beijo Amo vocês Eu amo seus olhos castanhos Eu sei, parece estranho A frequência em que digo eu te amo Mas é repetindo sinais em sequência Que a paz...